é só rapaziada beleza que é o pai trazendo mais um vídeo pra vocês galera falando um pouco sobre nintendo e da galera eu pedi vocês deixa o like aí certo é muito importante porque eu sou um dos poucos criadores de conteúdo que a que aborda o tema nintendo e traz conteúdo de acordo com uma galera vai pedindo certo é teve a pergunta de um filho de qualquer não lembro qual foi o nome sobre os controles né eu vou utilizar que um pouco dos controles que eu tenho aqui no caso eu tenho aqui o i remote o pro controle do nintendo e esse é oficial certo essa câmera vai pegar mas esse é oficial nintendo correto você só vai pegar esse oficial mesmo tem um controle padrão do i né ele funciona também muito bem também e tem os controles do gamecube que você consegue utilizar ele no nintendo e beleza primeira coisa galera vamos utilizar o controle padrão correto que vem no i certo para poder jogar nintendinho galera então é galera como vocês podem ver tô com um moda não entendi que funcionando e vou utilizar o próprio controle do nintendo do nintendo e que ele serve também para alguns jogos tipo por exemplo master system até o próprio mega drive ou super nintendo se você souber se você souber programar os botãozinho né vamos lá aqui para cada função estar select no caso aqui galera usando o controle do próprio e fica o start no botão mais select ficando menos a e b como se fosse entendi detalhe que ele se parece muito com o controle do nintendo é o formato né vamos jogar um pouquinho para poder a gente ter uma uma noção da jogabilidade dá para jogar tranquilamente dá para jogar não sei se o vídeo da minha mão tá bem sincronizado aí porque eu entendo ele é bem complexo porque está capturando na devido a baixa resolução né ai pedi e peguei o s lá sem querer é um pouco dá para jogar galera mas é um pouco desconfortável porque o o direcional do ir é muito pequeno galera ó tu vê o meu dedo né fica praticamente então é muito complexo como esse jogo ele ele tem muitas muitas plataformas acaba que você tem ascos acaba que você pode morrer vida de bobeira só por causa da sensibilidade do controle né mas dá para jogar com um pouco de costume dá para jogar tranquilamente até para zerar se você quiser né ó tá vendo a falha que tá dando ó principalmente quando você coloca para baixo às vezes ele anda tá vendo porque o botão é muito pequeno ó ó tô botando para baixo aí se você bota aqui lá para frente ó às vezes ele entra né isso nessas plataformas aqui pode pode ser uma uma morte né galera ó tá vendo dá para jogar dá mas vai requerer mais esforço do jogador e mais precisão do jogador também ó tá vendo vai requerer um pouco mais de controle do jogador o que dificulta mais o game que esse tipo de jogo de entendidos e já não são jogos fáceis ela vê que eu tive uma performance ruim com o controle né mas dá para jogar tranquilamente passamos beleza agora o próximo nós vamos testar galera um controle de gamecube né certo que eu vou fazer eu vou sair vou voltar com o controle de gamecube já plugado porque ele tá não tá plugado na porta do videogame lá beleza então já volto pronto galera voltei com o controle do gamecube plugado já vou dar início ao game certo vamos iniciar aqui certo é você o legal do controle do gamecube você pode jogar tanto na loja tá vendo quanto na no digitalzinho que tem aqui na cruzinha né então você tem uma opção a mais aqui você atira no botão b botão a c pula botão a botão x você tem um pulo automático botão y você tem um eu já vi uma vantagem eu já vi uma vantagem na pausa aqui eu já vi uma vantagem no controle do gamecube em relação ao controle do próprio ira no caso nós estamos jogando nintendinho do nintendo dá pra jogar com esse aqui no caso do gamecube aqui eu achei uma vantagem que você pode usar tanto o digital quanto o analógico né ainda tem a função turbo que acaba sendo um um plus né acaba sendo um extra coisa que não tem no próprio controlezinho aqui né lembrando que você pode estar comprando também outros controles galera pra poder colocar nessa entrada aqui utilizando controles específicos como de nintendinho master 6 de mega drive e fora os adaptadores também né tem até o adaptador de controle ps2 pro próprio ui e transforma ele num controle de clube né você vai poder utilizar o controle de play 2 no lugar de um controle de clube eu tenho aqui mas eu não recomendo galera porque eu jogo o controle do gamecube original eu gosto de usar o controle do gamecube original só que quando você utiliza o adaptador para usar o controle de ps2 às vezes dão as falhas independente do jogo pode atrapalhar vamos continuar vamos dar uma jogada vou jogar um pouco no digital aí eu consigo me adaptar dá pra jogar aqui no analógico legal tranquilo vocês viram que eu troquei do analógico do digital para analógico né galera porquê caraca caraca o olho grande que eu fui lá o olho grande que eu fui lá aqui no analógico um pouquinho no digital justamente para poder ter uma noção completa do controle certo é meu parecer galera em relação ao controle do gamecube ele é melhor do que usando o próprio controle do controle do i né nesse caso aí beleza agora por último galera por último vamos testar o próprio controle certo lembrando que essa análise está sendo em cima dos controles originais tá bom então eu vou fazer depois com os alternativos depois se vocês quiserem beleza beleza mas essa análise é feita só com o controle original vamos junto daqui a pouco estou voltando calma aí bem galera agora nós estamos com o controle pro ele é ligado ele é ligado através de fio aqui no próprio controle do remote né vamos colocar pode até usar o controle pro aqui vamos colocar o controle pro ele ele fica preso pelo fita né lá no remote vamos testar ele agora selva o caramba olha o tamanho desse digital aqui ó no estilo super nintendo tá vendo é grande ó ó tá aqui ó tá vendo tem um botão de aqui em cima aqui é o tiro normal no botão Y igual no gamecube. Turbo também, eu seguro assim com esse dedo e aqui eu consigo pular com o outro dedo. Vamos lá, testar aqui bonitinho. Por que eu estou jogando com estreca fazendo um gameplay? Para no final dar o parecer, certo? Cada situação. É bom porque quem tem o gamecube, quem não tem o nintendo i, que está em dúvida. Pô, devo comprar? Não devo? Qual vai ser a experiência? O que vai melhorar? Caramba, velho. A pegada do conteúdo é muito boa. Então, vamos lá. 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 Bem, vou dar meu parecer em relação aos controles, beleza, galera? Meu parecer aqui bonitinho, certinho. Lembrando que eu já tive a experiência, vou dar pausa aqui, já tive a experiência de estar jogando nos controles, antes mesmo de eu adquirir os outros controles, eu já tinha feito já o teste, então já joguei praticamente todos os controles que estão aqui, correto? Porque, ah, quero comprar tal, o bom é isso, porque eu fiquei na dúvida e comprei, comprei para poder trazer para vocês, para vocês não terem dúvidas, né? Porque quando eu tive dúvidas, eu não tinha nenhum canal para estar esclarecendo as minhas dúvidas, certo? E graças a que eu vou fazer o canal, eu posso estar não só tirando as minhas dúvidas, mas também esclarecendo as dúvidas da galera também, né? Por isso que é importante vocês darem bastante like, bastante atenção a esse tipo de vídeo, porque no YouTube não tem mais YouTubers que façam esse tipo de conteúdo, beleza? Então, galera, vou dar meu parecer em relação aos controles. Nós temos aqui os controles originais do GameCube, lembrando que tem outras, né? No original do GameCube está um pouco caro, mas tem outras opções por aí, certo? Eu pareci, galera, em relação... eu vou fazer do melhor, certo? Do melhor para o pior, não, do pior para o melhor. A opção mais barata é você utilizar o próprio controle do GameCube, correto? A opção mais barata. Mas, por ele ter um digital pequeno, jogos como Master System, Nintendinho, PC Engine, vai poder jogar, né? Até Super Nintendo também, vai poder jogar se vocês conseguiram adaptar bem aqui no controle. Então, tem poucos botões, né? Beleza? Mas dá para jogar, mas vai ter dificuldade em alguns jogos, certo? E essa cruzinha pequenininha torna impreciso alguns pulos de plataformas, porque você vai botar... a vez que você bota para baixo, a vez que você bota para baixo, o controle de alguma forma, ele vai para frente ou vai para trás. Então, você pode cair de plataforma, for jogar Mega Man, mais ou menos, já os que usam plataformas de queda e morte, porra, vai dar sufoco. No controle do GameCube, é uma situação um pouco parecida também. Você tem... aqui você já ganha funções extras, além do controle base. Você ganha botões turbo, certo? Você acaba utilizando botões turbo. Então, tipo, esse jogo contra, quando você aperta aqui o B, ele atira. Se você quiser ficar atirando, tem que ficar apertando. Já com as funções turbo que você ganha extra, porque como tem mais botões, né? Acaba que você ganha funções extras. Você segura o Y aqui... Ah, Mike, mas eu posso controlar, eu posso programar isso aí, hahaha. Mas você programar, você vai perder como tem pouco botão. Mesmo se você programar um botão de turbo aqui, quando você não precisar o turbo, você vai ter que apertar turbo. Então, acaba te atrapalhando. Aqui não, aqui são funções extras. Você tem um tiro, você tem um pulo. Você tem um pulo com turbo, ou você tem um tiro com turbo, certo? E você tem aqui o digital, que você pode controlar normalmente. Legal, show de bola. Mas ele sofre do mesmo problema, que as setinhas são do mesmo tamanho, ó. Tá vendo? Ele sofre do mesmo problema. Mas você bota um pouquinho pra baixo, ele cai ali da plataforma. Por quê? Porque é muito pequeno o digital, mano. Acaba atrapalhando. Você pode jogar no analógico também, nesse analógico, no analógico esquerdo. Mas acontece a mesma coisa. Ele é meio impreciso, certo? Pra jogo 2D, ele é meio impreciso. Então, acaba que você pode cair na plataforma também. A melhor opção, galera, sinceridade, jogando aqui, é a opção do ProControle. Primeiro, pela pegada. Ele é bem mais confortável, né? Ele é bem mais confortável do que o próprio controle base. Porque o controle base não tem pegada. Ah, Mike, mas eu posso usar um acessório pra segurar? Pode sim, galera. Mas aqui, tá tudo num lugar só. Ele tem botões extras pra caramba. Quer dizer, se você for programar o Super Nintendo, dá de boa. Se você for programar o Mega Drive, dá de boa. Tem botões extras aqui, funções turbo. Você pode ver, ó. Ó, função turbo. Ó. Função turbo, ó. Normal. Normal. Função turbo. O digital... Dá pra usar na loja também, ó. Ó, mas o digital aqui, galera, o digital é muito bom. Olha aqui. Ele é grandão, ele é largão, entendeu? Então, quando você abaixa, ó, acontece a vez. Eu vou apertar só pra baixo, ó. Ó, mas ele anda, ó. Mesmo que ele tá pra baixo, ó. Tá vendo? Mas acontece menos do que nos outros dois controles. Ele tem um digitalzinho pequeno. Então, meu parecer, se você quer jogar emuladores do Nintendo Wii, acho que essa aqui é a melhor opção, galera. Certo? Melhor opção pra você tá jogando. Você pode jogar no melhor opção, segunda melhor opção, no pior das opções é essa aqui. Certo? Porque esse aqui é o sensor de movimento, cara. Esse aqui ele foi feito pra jogar jogos de movimento ali em 3D do próprio Wii. Agora, pra emuladores, esse aqui é bem melhor, galera. Então, veredito. Invista no controle Pro. Se você não achar, você pode investir no controle do GameCube. Certo? Galera, eu vou tá fazendo um comparativo do controle Pro alternativo e do original também. Beleza? Mas o original, galera, ele é muito gostoso. A pegada dele é muito boa. Os analógicos são muito macios. Certo? Não tem como comparar. Certo? Então, a melhor opção seria o ProControle seguido do controle do GameCube. Por último, sem mais casos, com o próprio controle do Wii. Beleza? Então, galera, espero que tenha esclarecido qualquer dúvida, sugestões. Podem deixar aí no campo dos comentários. A gente vai estar trazendo e respondendo na medida do possível. Beleza? Não esqueça de deixar aquele like se você é novo no canal. Seja bem-vindo. Ative as notificações. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Fui! Fui!